Fala galera, que vocês estão no meu canal, né? Eu que estou fazendo mais um vídeo pra vocês Olha lá, a aberração do mundo, a cor mais fina Escrota da vida Galera, antes de tudo, vou falar pra vocês Antes de você pintar a roda, galera, vou dar a maior dica que tem antes de você pintar a roda Vocês tem que tirar ela, galera, tirar pra lavar aqui, ó Mas a gente deixou tudo aqui no jeito, ó Coeta aqui, ó Agora, galera, a gente vai lavar ela Deixar ela brilhando pra passar a tinta Senão a tinta já vai ficar zoada, né? Tipo, tá por cima da sujeira Vai lavar aqui, galera, daqui a pouco a gente volta, aí, demorou? Ah, pô, se tem pouco gelo Mas eu vou colocar o dedo sujo, ó Vai cair, caralho Dedo de chimpanzé morto, hein? Cadu, você é a aberração da terra, mano Não parece que ele bate no Titanic? Aqui, né, na nossa cidade, tá 40 graus Eles saíram na rua, esfriou Vou lá em casa pegar a blusa, mano Só escondeu Você não precisa de blusa, essa cara feia sua, tampa frio Aí, galera, agora a gente já vai começar a tirar roda, já Erguendo o macaco Tá erguendo aqui, galera, a gente já soltou aqui um dos seus parafusos Pra tirar pra pintar Não é não, Fernandinho? Tira uma roda aqui agora Os parafusinhos não vai deixar coromadinho agora Vai ficar bem top Pneu zerinho, ronda Eu vou tirar o cymbal aqui, viu? Eita, porra Eita, porra Quase que eu Falei, é pra você que tira o cymbal? Aham Faça o cymbal, só puxar aqui, já era Agora vai lavar a roda aqui, ó E depois é só mandar tinta Eu vou gravar pra vocês as quatro Aqui o freio de esteiro, galera Vamos ver a mão que tá quente pra porra Vamos ver se a pastilha tá... Ó, pastilha tá zerinha aqui, ó Zerinha, pastilhinha Agora vai passar tinta já Pouco vento Dá pra escorrer, hein? Ué, que roda bonita, mano Lavadinha É pra você que você quer When the lights are out, my heart is your home When the stars are crashing, your heart is my home And it goes on and on and on Love goes on and on and on Oh yeah, oh my darling Would you take me away? Take me away E aí 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 velho, tá muito top, olha isso, mano só faltou uma capinha vermelha de disco, nossa, vai ficar amada pra caralho aí a diferença da prata pra preta, mano aí, galera, a diferença da prata pra preta, mano, parece até que o carro tá mais rebaixado, mano, que ornou pra porra, mano, eu prefiro preta, né, porque sabe, deixar roda prata, parece até que é coisa de véio, de usão, então o carro desse, como é carro de moleque combina até com roda preta, galera, vocês nem imaginam o trampo tá dando pra pintar essa roda aqui, mano, vocês nem imaginam mesmo, de verdade, nós tá tirando tudo, mano tirando as tampinhas, tudo das rodas essas tampinhas aqui nós tirou, ó, pra depois colocar lá ficar bem bonito mesmo, e os meninos tá lá pintando as rodas, aí, galera, isso aqui foi o resultado das rodas, olha, mano esse carro deveria, a ronda deveria fazer com a roda preta, porque ó como combinou, mano, até parece que tá mais rebaixado aí, galera, agora eu vou dar uma volta com ele mostrar pra vocês a visão de quem vê passando aqui pela rua aí, galera, esse aqui que é o resultado do carro mano, ficou muito bom bom, galera, esse aqui foi o resultado agora o carro tá completamente pronto, ó esse aqui foi o resultado que ficou parece até que ele ficou mais rebaixado, mano, por conta da roda preta ficou top pra caralho galera, o vídeo foi esse, se você gostou, deixa seu like se inscreva no canal, e galera, também é muito importante que você me siga no meu Instagram, vai tá aqui embaixo o mais importante é o Léo Vignoli e lembrando que tem vídeo toda quarta, às 11h e no domingo, beleza? Um abraço a todos, falou! Música 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 Música